Missão cumprida. 20 horas no ar para formar cidadãos em 21 estados brasileiros. Cultura, informação, diversão e arte. Tudo o que as outras emissoras têm e mais. Jornalismo público, educação e a melhor programação infantil do país. Daqui a algumas horas, a gente volta para mostrar todas as coisas e os seus porquês. Boa noite. Descanse tranquilo. Feche os olhos e imagine um amanhã melhor. Cultura, a televisão pública do Brasil.